Aí eu tava dando uma olhadinha aqui no intervalo, né? E a gente se pergunta, é uma situação comum a muitas pessoas, infelizmente, que de repente percebem que os relacionamentos perderam alguma coisinha. De repente eles viram amizade, né? E todo aquele amor, aquela paixão, aquele friozinho no estômago, tudo isso parece ir embora. E isso traz o quê? Frustração, apatia, traz o silêncio, traz tristeza também, né? Eu vou conversar agora com a psicóloga Vanessa Gebrim, que tá com a gente via remota, participando conosco, justamente pra que... Oi, Vanessa, que bom te ver! Seja bem-vinda! Pra poder falar sobre alguns temas. Exatamente. E aí, Vanessa, por que que isso acontece? Antes até de trazer a participação aqui das pessoas que vão acompanhar a nossa prosa, por que que isso acontece? É a rotina? É a falta de atenção minuciosa a esse relacionamento? O que explica? Então, na verdade, né, nesses 20 anos de atendimento clínico, o que eu tenho percebido no consultório é que o diálogo é fundamental nesse processo, né? E muitos casais, às vezes, eles deixam... Eles deixam de dialogar e acaba... Alô? Oi, você tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Então, pode seguir, porque eu tô te ouvindo muito bem aqui, Vanessa. Pode ir tranquila. Tudo bem. Então, o que que eu venho percebendo, né, nesses 20 anos de atendimento clínico? Muitos casais, às vezes, deixam de dialogar, né, e isso acaba ocorrendo uma falta de comunicação muito grande na relação. Junto com isso, outros fatores também, como a rotina, como você mesmo disse, né, acabam interferindo nesse processo. Mas existem outros fatores também que são muito relevantes. Então, cada caso é um caso. Então, crises financeiras também, às vezes, o casal tá passando por alguma crise financeira. Casos de infidelidade, de traição no relacionamento. Brigas constantes, né, tem casais, às vezes, que brigam muito. A falta de paciência na relação. A divergência também de objetivos de vida, opiniões, pensamentos diferentes, né, pensamentos meio contraditórios, crenças também desfuncionais, intromissão também de parentes, de amigos, o ciúmes excessivo também, expectativas muito altas, né, às vezes, as pessoas têm expectativas muito altas dentro do relacionamento. E a falta de apoio do parceiro. Isso é muito presente nas situações, né, na terapia de casal. Então, cada caso é um caso. Então, esses fatores acabam esfriando o relacionamento. E muitos conseguem identificar ou vão deixando pra lá. E aí vai virando uma bola de neve que pode, assim, ir desgastando cada vez mais até chegar a um ponto final. É, na verdade, o que acontece, Mônica? Muitos casais procuram a terapia de casal só quando estão em fase final, né, quando não tem mais jeito o relacionamento, quando já estão pensando numa separação. Então, o ideal seria, quando você tiver algum problema específico, você passar por alguma situação de conflito dentro do relacionamento, seria interessante você já procurar essa ajuda psicológica, né, pra você poder lidar com essas questões e não deixar a situação chegar, como a gente fala, num ponto que nem uma panela de pressão, né, que explode. E aí, pra você depois juntar os cacos, tudo se torna um pouco mais difícil. É verdade. E é possível resgatar algumas situações que vão ao extremo, como você mesma disse, né, Vanessa? Mas há alguma situação, alguma coisa que eu possa fazer pra resgatar aquele friozinho no estômago, né, aquele olhar que brilha, é possível? Sim, é possível, né? O que que eu recomendo muito, né, quando eu atendo os casais no consultório? Eu recomendo muito incentivar esse diálogo, né, e buscar também novidades juntos. É importante demonstrar esse amor também, né, eu costumo trabalhar muito com as linguagens do amor no consultório. São cinco linguagens, né, do amor, que são os elogios, o toque físico, as palavras de afirmação, presentes, né, tem pessoas que gostam de ser presenteadas, atos de serviço, então tem algumas situações dentro de casa, que às vezes a pessoa pode ajudar. Então, cada um tem a sua linguagem do amor. E à medida do possível, quando você vai conhecendo essa linguagem do parceiro, você vai desbloqueando algumas situações difíceis, e isso acaba fazendo com que a relação se revigore, porque você começa a conhecer um pouco mais o parceiro e entender as necessidades dele, né? Outro fator também muito importante é reservar momentos importantes para os dois, né? Fazer uma viagem juntos, um jantarzinho, namorar, ou seja, sair da rotina, buscar novidades, né? E outro ponto também que eu acho muito relevante é fazer acordos no relacionamento. É aquilo, tudo que é combinado não sai caro, né? Então, é importante você buscar o que está te incomodando, o que está incomodando o outro, e dentro do relacionamento você conseguir lidar com essas questões. E um fator também muito importante para você resgatar é você reviver momentos bons do passado, né? Não esquecer aqueles momentos gostosos de quando você conheceu o seu parceiro ou sua parceira, como e onde vocês se conheceram, onde vocês tiveram aquele primeiro encontro, né? Então, isso é muito importante, né? E se divertir também, esquecer um pouco das responsabilidades do dia a dia, sair um pouco dessa rotina cansativa, né? Porque fatores como o estresse, a ansiedade, né? Acabam prejudicando também o relacionamento. É muito interessante essa conversa, eu vou pedir para a Vanessa para que ela fique com a gente só mais um pouquinho, porque eu sei que ela tem uma agenda lotada também nessa terça-feira. E você pode participar pelo 99897000 e já já volto com você, Vanessa, viu? Me espera aí que eu estou voltando, tá? Vamos voltar a conversar agora sobre uma pergunta que muita gente se faz e às vezes não tem a resposta, que é, por que alguns relacionamentos viram amizade? De repente tudo esfria, parece que vai ficando um peso, você não tem paciência com a pessoa. E a Vanessa já brinca, psicóloga, tem mais um tempinho conosco, falou desse resgate, né, Vanessa? E eu queria trazer uma outra situação agora. Ao longo do tempo, nós vamos ficando amigos dos nossos parceiros, das nossas parceiras, isso pode acontecer? E há uma diferença entre as duas situações. Sim, a amizade é muito presente nos relacionamentos de longa data, né? A tendência é que os parceiros, com o passar do tempo, eles se tornam cada vez mais amigos. E isso pode trazer uma certa acomodação no relacionamento. Então, por isso que é importante você buscar coisas novas no relacionamento, né? Para não cair nessa rotina. Então, é fazer coisas diferentes, é praticar um hobby juntos, é fazer esportes, né? Juntos também, fazer coisas das quais os dois gostam, é melhorar essa rotina. Então, promover todas essas questões, acabam contribuindo muito para que os parceiros, eles, de alguma forma, renovem essa relação e volte aquele calor, né? Aquela paixão do começo, né? Que todo relacionamento tem. Inclusive, tem pesquisas que falam que os dois primeiros anos, né, no relacionamento, são os anos que é onde você tem mais paixão, aonde tem aquela questão do coração disparar, né? E com o tempo, você vai conhecendo a pessoa, aí você vai entendendo um pouco os defeitos, né? E as qualidades, dizem que você conhece a pessoa com o passar do tempo, né? E aí que você vai ver se realmente essa pessoa é a pessoa que você quer ficar e passar esses momentos na sua vida. Então, eu acho muito importante esse período de renovação, né? Esse período de busca de novidades, para que o casal, ele saia um pouco, né? Desses momentos do dia a dia, porque com o passar dos anos, né? Excesso de trabalho, vinda de filhos, vinda de netos, né? O dia a dia, a rotina, muitos estímulos, né? Durante todo esse momento. E isso acaba desgastando um pouco o relacionamento, as pessoas acabam não priorizando tanto. É verdade. Por isso que é importante você voltar e resgatar e trazer essa prioridade para a sua vida. Porque o relacionamento é isso, né? A gente tem que cuidar todos os dias. É verdade. É que nem uma plantinha, né? Você vai cuidando, você vai regando, para que ela não morra, né? Para que não morra. Para que cada dia mais prospere e você consiga trazer sempre algo novo para a relação. Deixa eu trazer algumas pessoas que estão participando e adorando essa conversa, viu, Vanessa? Por isso a minha gratidão mais uma vez. Eu vou preservar o nome dessa nossa amiga aqui, mas ela falou, Ih, Mônica, eu estou adorando a conversa, mas não tem mais jeito, não. Sou muito amiga do cara. 51 anos junto com uma pessoa, nunca, ela falou assim, ó, que nunca tentou mudar, é muito difícil. Inclusive, eu não durmo mais na mesma cama, mas cuido muito bem dele. É, então, aí ela tem que ver, né? O que que, na opinião dela, ela acha que pode ter provocado todo esse desgaste, né? No relacionamento e buscar uma ajuda também, porque tem que ver o que que está por trás disso, né, Mônica? Porque tem algumas situações que, às vezes, as pessoas acabam se acomodando, né? Pode ter a questão da rotina mesmo, dia a dia. Não sei se aconteceu alguma coisa no decorrer do processo deles, para eles também terem se afastado de alguma forma. Então, cada caso é um caso, então tem que ser avaliado, né? O porquê disso, o porquê que deixou tanto tempo as coisas chegarem, né? Dessa forma que, hoje, cada um dorme num quarto diferente. Então, é importante fazer toda essa avaliação. Porque sempre eu digo que, por trás de cada pessoa, tem a sua história de vida, né? Tem os relacionamentos, tem como a pessoa foi criada também. E cada um carrega a sua crença, né? No decorrer do seu processo de evolução. Então, é importante cada um conhecer a tua história, de repente, fazer uma terapia, para poder entender o porquê disso, porquê chegou nesse ponto. Mas, assim, eu sou muito otimista. Eu acho que dá sempre tempo de você tentar resgatar um relacionamento. Ainda mais um relacionamento de tanto tempo assim, né? Onde eles estão há muito tempo. É uma vida, se você for pensar, né? Exatamente. Uma vida juntos. E eu achei bacana que tem um homem aqui que perguntou o que eu faço para reconquistar a minha esposa. Que passa muito por aquelas dicas que você trouxe. Chama para jantar, elogia, ouça, escuta. Porque, às vezes, o homem não tem muita paciência de escutar. Presta atenção na sua mulher. A intuição dele também vai trazendo o que ele pode fazer, né? Só para a gente poder encerrar, Vanessa. É, o que eu digo para os homens, né? Assim, quando me procuram nessa questão da terapia de casal, é que eu vejo que eles têm uma dificuldade muito grande em expressar emoções. Então, eu falo que é muito válido trabalhar a questão de expressar, né? Essas emoções. Porque, às vezes, o homem, pela própria criação, vê isso como uma fraqueza, como uma fragilidade. E não é fraqueza, né? Você demonstrar emoções, você ser gentil, você ser cordial, você levar flores, né? Às vezes, as pessoas falam, mas isso é muito a moda antiga. Não acho que seja. É importante você cativar, você conquistar a pessoa. Cada dia é um dia, né? E é muito válido esses momentos. Porque isso acaba fazendo com que o relacionamento se torne uma riqueza muito grande. Porque as pessoas, elas precisam disso, né? Todos nós temos essa necessidade de ser amados, né? De amar, de nos sentirmos validados, de nos sentirmos importantes dentro de um relacionamento. Então, isso é fundamental para o nosso processo de vida. Vanessa, adorei mais uma vez essa conversa. Obrigada, viu? Por ter participado conosco. Eu que agradeço. Uma excelente terça-feira. Muito obrigada. Para vocês também. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Essa é a Vanessa Gebrin, psicóloga com a gente aqui hoje, falando sobre o que os relacionamentos viram amizade e todas essas reflexões para a gente. A Findança Gebrin também também hoje, falando sobre o que os relacionamentos animados A curiosidade que as pessoas foram colocadas nelevasse. Então,heartiãoearamente ele é realmenteavinha.